Ela olha pro meu sit-up E pede Pra ver aqui jogar ainda pede Eu tô nadando no mar de LED Gastei um boot no mousepad Comprei ele só porque tem LED A gata se joga e me chama pra bad O PC é foda mas tô sem TV Vai ter que ser tudo no videocassete Daqui a pouco patrocinado Seria bom se não precisasse ter comprado Interesseiro eu não tô interessado Só platino sup e anda do meu lado Oh, bitch 4K de Raze Tudo isso só me deixa triste Mas você me faz Querer quitar Quando dá doi vc nem me avisar Ela olha pro meu sit-up e pede Pra ver aqui jogar ainda pede Eu tô nadando no mar de LED Gastei um boot no mousepad Comprei ele só porque tem LED A gata se joga e me chama pra bad O PC é foda mas tô sem TV Vai ter que ser tudo no videocassete Daqui a pouco patrocinado Daqui a pouco patrocinado Seria bom se não precisasse ter comprado Interesseiro eu não tô interessado Só platino sup e anda do meu lado Ela olha pro meu sit-up e pede Pra ver aqui jogar ainda pede Eu tô nadando no mar de LED Gastei um boot no mousepad Comprei ele só porque tem LED A gata se joga e me chama pra bad O PC é foda mas tô sem TV Vai ter que ser tudo no videocassete Daqui a pouco patrocinado Seria bom se não precisasse ter comprado Interesseiro eu não tô interessado Só platino sup e anda do meu lado Oh, bitch, 4K de Raze Tudo isso só me deixa triste Mas você me faz querer quitar Quando dá dive sem nem me avisar Oh, 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 oh Legenda por Sônia Ruberti